Pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui macarrão com brócolis. Para isso a minha água do macarrão já está perdendo. Vou estar adicionando sal. A gente nunca coloca sal antes de ferver a água. Na hora que a gente coloca o sal, ela dá uma acalmada na fervura. Agora eu vou estar adicionando o macarrão. Eu escolhi esse macarrão aqui. Escolhi esse. Você pode escolher o macarrão que você quiser. Eu vou fazer na parte de 500 gramas de macarrão. Aqui está a panela quentando aqui para poder... Vou fazer a carne. A carne eu piquei ela bem miudinha. Aqui ó, bem miudinha mesmo. Você pede uma carne macia, pede um bifão macio. Aí pica ele, dá uma pré-congelada e depois pica ele pequenininho. Aí fica bem mais fácil você picar ele assim ó, depois dele congelado. Meio congelado, né? Não precisa ser congelado mesmo. Fica bem mais fácil para picar. E eu vou estar fazendo, preparando a carne, para poder estar colocando no macarrão. O brócolis pessoal que eu vou estar colocando no macarrão é esse aqui ó. Não é aquele bloco de florzinha, esse aqui é aquele bloco de couve-flor. Pessoal, o meu macarrão já está cozido e eu gosto dele mais al dente. Vou estar escorrendo agora. Pessoal, a minha carne já está pronta para poder começar a temperar ela. Aqui ó. Aquela guarceira da carne já secou. Já vou começar a temperar ela. Azeite. Eu coloco no olho, tá? Mas se você quiser medir aí, mede aí uma colher de sopa de azeite. Cebola. O suco de meio limão. Coloral. Uma colherzinha de chá bem generosa. O alho. Isso aqui é o alho. Alho e sal. Coloquei, soquei três dentes de alho. Meu macarrão já está escorrido ali. É bom o macarrão, mas al dente. Eu não gosto, é muito cozido, né? Eu tenho aqui um tempero de alho desidratado. Não é o alho frito, é o alho desidratado. Com cebola, salsinha. Tudo desidratado aqui. Chimichurri. Eu vou estar ralando aqui também um pouquinho de noz moscada. Agora eu vou estar colocando o nosso shoyu. Ah, quem não coloca molho inglês? Eu não gosto do molho inglês. Eu gosto desse aqui. O molho inglês, ele é muito, muito doce. O meu gosto. Olha como a carne fica bela, maravilhosa. E para estar fazendo aquela cremosidade, eu vou usar aqui a maisena. Um copo de água com uma colher e meia de maisena. A carne fica cremosa, sem levar creme de leite. Agora eu vou deixar aqui, ó, que está dando o cozimento. Poder estar adicionando a nossa couve-flor. Pessoal, eu tenho aqui também, ó, alho, poró, conchego dele, de tudo. Vou estar também agora adicionando o meu, a minha couve-flor. Você pode fazer dessa couve-flor de árvore, ou então, parecendo... Essa aqui é aquela couve-flor que parece aquela couve-flor branca. Ou então, você pode fazer daquela que parece em flor. Para o nosso macarrão ficar um pouco suculento, eu vou adicionar um pouco de água aqui para poder estar fazendo o cozimento da couve-flor. Para poder estar virando o nosso macarrão na travessa, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Colocar azeite no fundo. Aí eu venho com o macarrão, faço isso. Esbruda a água. Está soltinho. Vem com mais azeite. Faço aqui, ó. Ressolta todinho. Fica maravilhoso. Acabou. Isso aqui, eu pego a loucura. Pessoal, já está prontinha a minha carne com brócolis ou couve-flor, como vocês quiserem chamar. E eu estou chamando isso aqui de couve-flor, porque cabeça, né, igual a couve-flor branca, aí, mas, muita gente chama de couve-flor. Eu vou estar agora colocando no macarrão. O macarrão, gente, fica soltinho se você fizer igual eu fiz aqui, tá? Vou dar aquela misturada aqui. Eu não coloquei parmesão ralado, eu não estou tendo aqui agora, mas, se você quiser, está colocando, está pondo aí para você, pode pôr, porque fica muito bom, tá? Pessoal, e para estar dando aquele charme no nosso macarrão de brócolis, eu vou estar adicionando ovinhos de cotorna. E assim ficou o meu macarrão de brócolis ou couve-flor. O brócolis pode ser aquele pequenininho também, miudinho, tá? Que fica muito bom. Ficou uma maravilha. Eu espero que vocês gostem, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e faça um comentário bacana. E sejam todos bem-vindos ao meu canal. Um super beijo da tia Marta para você e até o próximo vídeo. Fui!